Olha o meu escorte também, que ele é gostoso, só que esse aqui ele é grande, cara ele é enorme também, olha o capô, nossa cara, e aí, tá curtindo? Nossa, massa demais, vambora, vambora, rapaz, que tanto de água ali, olha o burunhão, ventilzão, toca a fita, olha esse vídeo vai especialmente para o canal Del Rey, um salve para o Renatão, salve para ele. Ele montou o Del Rey dele, o GL, né? Você viu? Eu vi lá no canal, ele falou assim que tem aqui, quer conseguir as calotinhas, né? Você acredita que o senhor tem? Falando nisso, eu fui buscar meu primo ali, lá da casa dele, o cara comprou uma pampa para fazer frete, adivinha, três calotinhas da GL, que da hora, vou falar, dá cinquenta, essas calotas, é, pampa de ralar, pampa de frete. Olha só para você ver, você passa no... Gente, olha aqui, mil quinhentos RPM, porta, marcha, ou aparenta por hora, é que faz mais voo. Ih, eu pensei que o porcelo tinha dado problema. Olha, vem pegar umas caixinhas. Eu acho que eu vou na festa dele hoje, tem que pegar um pouquinho de rodovia. Aí a gente chega lá na... Nossa, é uma mansão. Chega lá de aula, chega as ideias, olha aí lá. Vou virar aqui, a gente volta por aqui. A direção do meu está parecendo a sua um pouquinho, é muito pouca coisa, né? Ela tem um... É um leve joguinho, é quase normal de carro. Isso é, se eu não me engano, é o rolamento da caixa dela. Ah, deve ser isso. Está gasto. Porque nunca mexeu, né? Eu vou falar, o carro de trinta anos, né? O seu pouquinho menos. É vinte, vai fazer trinta daqui a dois anos. Não vem barulho. Não vem barulho. Barulho de nada. Você acredita que a suspensão original, ele não fazia barulho ainda? E eu ia estar com o primeiro Star só, hein? Você viu que ele puxa bem? 60, nossa, muito bem. Eu dou 80, sem a nova dovinha é rapidinho. Quentinho, 60, 1500 RPM. Nossa, que cabelo. É bom, né? Não, isso aí você economiza um combustível danado. Eu só ando assim. Eu também, também. E no Sport eu faço nove. Tem gente que fala, nossa, nove? Faz nove. Esse por ser pesado e AP, ele... Não, Pedro, se você conseguir tirar um sete, mas ainda está legal. Já vi gente fazendo sete no AP, a gasolina. Não, o palio daquele meu primo é daquele branco, é branco um pouquinho mais novo. Aham. É Fire 1.0. Seis quilômetros no álcool. Nossa. Pode falar, eu não paro de dirigir esse carro o dia inteiro. O único detalhe mesmo é esse freio aí que... Não, mas é só um detalhe. É? É, você pega a mão e ele não está falho, não está nada. Só está... Às vezes ele vai lá embaixo um pouco. Cara, eu gostei pra caramba desse câmbio aqui, ó. Ó, esse câmbio é uma delícia. Esse câmbio é uma delícia. Alavanca, o encaixe na mão dela, é bom. Os próprios CHP do Renato, do canal Del Rey, são todos por varão. Você é Ford, né? Não tem a... É, ele é Ford puro, né? Exato. Mas só que esse motor caiu como um aluno. Caiu, 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 caiu. Porque é... É a adaptação que se aceita, né? Mas ficou perfeito, porque ele é um carro pesado. Luxuoso, macio, combinou com a mais feita do câmbio. Não, ele é bem pesado, cara. Ele é um carro muito pesado, pesado assim. E o motor 1.8 foi muito bem, porque você tem torque. Sim. Você tem potência, olha o que você quer. Olha que legal. Correia, ó. Correia nova. Tá vendo? É, não faz. É, mesmo assim. É, muito pouco. Só que o cara me disse a correia. Vai fazer o quê? É a borracha dela. Fih, até não faz, porque... Não faz. Não, correntona lá, né? Aqui, ó. Quando a gente vem no shopping, com aqueles neutrinos, bota a terceirinha lá embora. O carro fica pra trás ali. Nossa. E, ó, vou te falar. Ele parece mole, né? Mas é bom de curva. Então, eles falam isso. Ele é macio. É bom de curva. E bom de curva. É, cara. Em reta, você pega a 140, ele começa a dar uma... Não, o Escort você já tá... Mas é bom, mas ele é firme, viu? Mas só que o Escort ele é muito leve, né? Esse aqui é firme. Eu vou falar isso. Ele é firme. Fala assim, o Del Rey, ele cola no chão. Cola. É impressionante. Você sente o motor e tá firme ainda, ele tá bom. Não passa de 2,500 RPM, você puxadinho. Eu já estiquei ele até 5 mil. Nossa. Pra dar uma limpada. Ele é AP, né? Ele é limpoenta, gente. Nossa, não, 5 mil não é nada pra ele. Não, porque o C-HT consigo... Se você der 5 mil nele, é o limite. É o limite. Esse é, olha lá. Ele tá no... Passou do verde, começou a sair do verde, ó. Muita gente fala, mas o carro desligou? Não, parece. Parece. Tá diferenciado, só que... Só que... Olha lá, cara. Aquelas calotas é uma delícia de bonita, cara. Nossa. Então, olha lá, combina no Del Rey? Não, 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 não. Não combina. É esses carros de época. Pega uma roda de Monza, Monza Quadradinho. Coloca em outro carro. Não combina. É horrível. No Monza é uma beleza. É igual o Del Rey, a calotinha. Olha lá, Pampa aí. 1.8 L, ó. Ó. É a prima aqui. É a prima. Ela tá trabalhando, ó. Esse aqui tá aposentado. E aí, é? E aí, gostou? Cara, muito da hora. Muito... É muito... Não é prazeroso? É prazeroso. É prazeroso. Não é só um mil de transportes, né? Não, porque assim, é... Eu tive contato com o Corcel. Meu avô tinha um Corcel, o primeiro que saiu, né? Se eu não me engano, 70 e... O primeiro Corcel? O primeiro Corcel 2. O Corcel 2 foi 79. 79. 79. Então, meu avô tinha o 79. Lanterna lisa, para o Corcel. Lanterna lisa, tudo certinho, branco gelo. Então, eu tenho muito contato. Ele já teve muitos Del Reis também. Então, ele já teve um 88 Guia na época, né? Ele sempre fala desse carro. E depois, posteriormente, ele teve um Del Reis, só que não dessa série, aquele mais antiguinho. Frente alta, né? Ele teve um ouro, né? Ele teve um série prata. O série prata. Igual meu avô, antes desse aqui, é um série prata. Ele tinha um série prata. Então, eu lembro de ir na escola com ele, meu avô levar. Que marca, né? O Marco é muito legal.